olá pessoal tudo bem é nessa vídeo análise vou apresentar pra vocês o admifest bom eu utilizei pouco ainda não sou leigo ainda no uso desse site mas é um site que promete trazer pra você mais views no youtube mais subscribers e e também no facebook mais seguidores e no twitter mais seguidores no twitter também são de cloud também e tem um outro site aqui que eu não conheço é stumble upon o som de cloud é aquele de música e se reverbenation fãs e reverbenation agora consegui reverbenation fãs tá é como que você consegue primeiro você tem que conseguir pontos pra você conseguir pontos você tem que por exemplo no facebook você tem que é curtir outras páginas cada página que você curte você ganha ponto é compartilhar outras páginas seguir outros outros perfis ou outras páginas é você pode também assistir vídeos pra você conseguir pontos do youtube se inscrever em outras páginas adicionar como favorito tal toda todas essas atividades geram pontos pra você que podem ser gasto depois com o que você quiser por exemplo você pode utilizar para conseguir mais seguidores no facebook para conseguir mais seguidores no twitter ou até mesmo mais subscribers no próprio youtube por exemplo eu aqui estou com zero ponto eu tinha alguns pontos já mas já se foram porque eu cadastrei alguns sites aqui mas é assim conforme você compartilha e você curte tal é você segue tanto no facebook quanto no twitter ou quanto no soundcloud ou quanto no youtube você vai gerando esses pontos é o ponto depende do usuário alguns oferecem mais pontos e outros oferecem menos até você quando você cadastra um um link seu de um site ou um vídeo seu no youtube você é você decide quantos pontos você quer ceder pra que o usuário é siga você ou assista seu vídeo ou siga você no twitter e tal por exemplo aqui do lado esquerdo tem as opções eu clicando em uma delas ele aparece aqui por exemplo nesse caso é o compartilhar no facebook então se eu compartilhar esta postagem ele vai me gerar oito pontos que é o que está aqui ó você é conseguirá oito pontos por compartilhar vamos ver se vai dar certo isso aqui vamos clicar em share testando share link vamos ver se ele vai gerar os pontos ah pode ver aqui que ele gerou oito pontos aqui também estou vendo que tem a opção de depular né caso você não queira este você pula pra outro deixa eu pular aqui pra ver se ele vai aparecer outro beleza ele apareceu outro vamos clicar em compartilhar novamente vamos ver se ele vai gerar mais pontos teste 2 compartilhar pela olhada que eu dei você pode até colocar cadastrar um blog seu ou um caso você tenha um site pra ele gerar visita tá olha lá 17 pontos quer dizer que dá certo agora tem que ver se funciona o esquema do dos gastos eu andei cadastrando aqui alguns pra eu ver então cadastrei aqui ó é eu cadastrei o link do meu blog né cadastrei aqui o link do meu blog e segundo o site aqui ó ele me gerou 65 cliques eu cadastrei eu cadastrei aqui pra cada vez que alguém clicasse no caso compartilhasse eu daria 10 pontos então nesse caso quando alguém clicar ele vai descontar 10 pontos e aqui tá 17 ele vai ele vai baixar pra 7 esse outro é um é um vídeo que eu cadastrei no youtube que gerou 58 cliques provavelmente deve ter gerado 58 views só que eu não acompanhei pra ver se se funciona mesmo se ele acabou gerando mesmo esse daqui ele tá pausado porque a minha página está pausada porque o cpc é zero deve ser porque eu não tinha ponto por isso que ele pausou ou eu devo ter cadastrado aqui o cpc igual a zero é verdade zero o cpc é o seguinte é o tanto de pontos que você quer dar para que alguém clique no seu link para você cadastrar um um vídeo ou a sua página do do facebook ou sua página do twitter você tem que vir aqui na opção mais mais sites que é a página que eu tô aqui deixa eu cadar aqui que poderia cadastrar aqui só para fazer um teste clicando no mais aqui se pode cadastrar um outro site bom eu não vou cadastrar nenhum nenhum vídeo agora porque eu tenho poucos pontos ainda mas o que eu posso cadastrar eu posso cadastrar aqui é facebook likes é facebook share por exemplo vamos supor que eu tenho uma postagem que eu quero que seja que eu quero que seja compartilhada várias vezes eu posso colocar ela aqui vai da opção de cada um é círculos do google amigos no myspace tem várias opções deixa eu ver o youtube que para mim o que interessa é youtube subscribers youtube views é youtube video likes que são os joinhos que os que os blogueiros pedem no final do vídeo e o youtube favoritos então para você que tem tempo de ficar gerando pontos ficar seguindo pessoal gerar bastante ponto pode ser que seja vantajoso agora para quem que nem no meu caso e eu que trabalho já não tenho tanto tempo de ficar por isso até que eu só dei uma olhada assim mais ou menos e não e não tirei muito proveito desse site só cadastrei ali mas eu recomendo que você faça o cadastro e utilize e dei uma olhada para ver como funciona bem aparentemente funciona sim pelo que pelo que ele mostra aqui eu tenho acompanhado também as estatísticas do meu blog eu vi que aumentou bastante os acessos que vem do facebook deve ser por causa disso aqui ó que eu cadastrei meu blog aqui acesse o blog sonage e tal beleza fica então essa videoanálise para você vou deixar o link desse site na descrição do na descrição do vídeo ou na postagem no blog se você estiver vendo este vídeo do blog se você está vendo no youtube dê uma olhada lá que tem mais vídeos de como conseguir mais exibições e mais subscribers no meu blog tem várias postagens assim espero que tenha gostado se gostar do site deixe o seu comentário aí deixe o seu feedback se tiver alguma dúvida poste seu comentário que eu vou vou dar uma olhada melhor para ver como é que funciona até mais então até mais então tchau